O programa de hoje é dedicado à cultura afro-brasileira. Você vai conhecer o trabalho social desenvolvido pelo Grupo Afro Leme Aió, pela capoeira angola do mestre Manuel e o Arte Crioula, projeto de geração de renda e autoestima de uma ONG de mulheres negras. Fique ligado, cultura urbana está no ar! Cultura urbana, da favela do Guia, suburbana, hip-hop, DJ, grafite, play. Cultura urbana, da favela do Guia, suburbana, hip-hop, DJ, grafite, play. Lúcia, o que vem a ser o projeto Arte Crioula? Arte Crioula é uma marca criada junto a artesãs que desenvolve um produto chamado, um produto com uma marca afro-brasileira. Então, para colocar esse produto no mercado, para dar identidade a ele, nós o batizamos de Arte Crioula. Na verdade, ele faz parte de um grande programa de desenvolvimento, de economia e geração de emprego e renda, que tem um dos seus principais eixos, a articulação com um grupo de artesãs. Atualmente, são 27 participantes. O produto Arte Crioula já é um produto que traz consigo, além da história das mulheres negras, além da ação contra o racismo, traz consigo também um forte apelo cultural e para o mercado. Como é escoada essa produção? Como é colocada no mercado essa produção do Arte Crioula? Nós utilizamos os canais das feiras, a articulação com outras organizações. Utilizamos também formas de colocá-lo no mercado formal, nas lojas, nos shoppings. E também a gente busca a exportação desse produto para mercados que são favoráveis a esse tipo de produto. A maioria das pessoas que compram instrumentos não são brasileiros. São geralmente pessoas que vêm do estrangeiro visitar o Rio de Janeiro ou visitar outros lugares do país e vêm aqui e compram esses instrumentos. Eu, 70% da produção dos meus instrumentos é vendida para o estrangeiro. Atualmente, nós fizemos uma parceria com a Firjan e iniciamos esse encontro com os empresários para a visibilidade do produto artesanal e, ao mesmo tempo, para a comercialização desse produto. Participamos de dois fashion business, que é patrocinado pela Firjan e pela dupla assessoria. Vamos para o terceiro fashion business. E agora também nós estamos buscando, junto a esses órgãos, com o governo do Estado, um espaço de comercialização do artesanato carioca. Quem compra uma boneca negra? Bem, a princípio eu pensei numa clientela infantil, mas a minha clientela são as senhoras, que ficam apaixonadas pelas bonecas. Qual que é a matéria-prima para fazer essa bijuteria? Os últimos dez anos eu tenho trabalhado com material africano, então eu vou periodicamente à África e procuro, por exemplo, trabalho com coco, com pasta de vidro, que é um material feito com vidro e areia, cerâmica, pedras também, mas sobretudo baseado na África. Esse colar, por exemplo, que material é esse que você usa aqui? Esse aqui é pasta de vidro, chamado pasta de vidro, é um material que vem da Nigéria, é a base de vidro e areia. A matéria-prima básica que eu trabalho são as cabaças, que são frutos da família da abóbora, da família das cucurbitáceas, que são frutos de origem africana, que são frutos de origem da abissínia, na verdade, norte, nordeste da África. E é a matéria-prima fundamental do meu trabalho, além de outras matérias também, como a madeira, madeiras daqui da nossa região, sementes nativas e várias outras matérias que a gente pode estar dispondo, estar buscando na natureza. A técnica que eu utilizo é aquarela em tecidos, que originalmente só seria aplicável em tecidos sintéticos, ou sedas. Mas eu estou usando e usando também a pintura no algodão. A gente repara que, embora seja uma instituição que trabalha com mulheres negras, ela não é aberta só para as mulheres negras. Homens também podem participar de um projeto como esse? Olha, na verdade, é pura generalizade das mulheres, porque nós fizemos um projeto para mulheres, queremos que esse projeto seja voltado para mulheres, queremos que essa marca seja sedimentada, mas nós temos no grupo seis homens. Eles são muito bem-vindos, têm um produto de muita qualidade. Eu vou mostrar para vocês aqui um instrumento chamado xequerê, que ele é um instrumento também de origem africana, feito com miçangas e cabaça também. É uma malha de miçanga sobre uma cabaça. A cabaça, para quem não sabe, é o que? É uma abóbora? É um fruto da família da abóbora. Ela cresce rasteira como abóbora, a folha parecida com abóbora, mas da flor nasce esse fruto. E cada cabaça tem um tamanho, uma forma diferente. Então, quando você faz um instrumento em cabaça, cada um instrumento é único, porque eles têm formas variadas. E essa forma influi na sonoridade? Sim, sim. Diretamente influi na sonoridade. Nesse caso aqui, a gente tem um instrumento agudo. E existem também algumas manifestações espirituais em África que utilizam a cabaça como referência ao útero feminino. Então, os instrumentos feitos com cabaça em África, em algumas regiões da África, são instrumentos tocados por mulheres. E que símbolos são esses que você usa? Olha, esse símbolo aqui na frente, ele é símbolo de fertilidade. Em alguns povos da Somália e Gâmbia, usam esse desenho. Esse aqui são tribos da Nairobi, que alguns povos utilizam como proteção da família. É uma forma de proteger contra o mal, essas coisas. Aqui são elementos mais voltados para a religiosidade. São elementos do mar que representam o povo, como eles dizem, dentro da simbologia dele religiosa. Representa o povo e assim por diante. Tem toda uma pesquisa para poder você confeccionar um instrumento que tem o objetivo de buscar uma sonoridade afro? Sim, uma pesquisa fundamentada na musicalidade afro, principalmente. Porque existem instrumentos de musicalidade brasileira específica e instrumentos de musicalidade africana, que são coisas distintas. Então existe uma pesquisa, sim, bastante fundamentada na música afro brasileira. O que mudou para você estar participando desse projeto aqui, que é a Criolas? Mudou muita coisa em relação ao meu trabalho. Mudou a vestimenta da boneca, buscando mais um colorido. E trabalhando a própria identidade, o resgate da valorização do negro. E sem contar na comercialização. Houve uma melhora muito grande em comercialização, na distribuição. Foi muito bom. Antes eu pintava mais de um modo geral. Agora cada vez eu me apaixono mais por esse material de origem, de inspiração afro. E também na questão de venda, de mostrar. Porque eu gosto muito de pintar, de produzir, de bolar os modelos. Mas sou péssima em matéria de venda. Então esse esporte que a Criola me dá, está me ajudando imensamente nesse aspecto. Se não fosse esse trabalho que eu estou fazendo aqui hoje, com a ONG Criola, eu acredito que até hoje eu não estaria me entendendo como negro. E sim me entendendo como uma pessoa que pode ser até hoje escravizada. Porque é o que o sistema faz com a gente até hoje. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e a gente já volta com a capoeira angola do mestre Manuel. Tchau. Tchau.